O livro-catálogo Escala de Cor das Coisas pretende chegar à sua segunda edição através de um projeto de financiamento coletivo. E nós recebemos a artista visual Letícia Lampert para falar dessa ideia. Letícia, estou aqui com o primeiro livro-catálogo, né? Sim. A Escala de Cor das Coisas está aqui. E é uma ideia super bacana, super original, onde você fotografa algumas cores, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, né? Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu quando eu estava fotografando e fiz uma série de fotografias e estava buscando um título para elas. E eram fotos de montanha e elas eram azuis. E eu me lembrei que uma vez uma amiga minha tinha pintado a casa e o nome da cor era Azul Montanha. Essa aí, essa aí que tu abriu. E ela sempre falava, achava graça, achava curioso o nome. E daí surgiu a ideia, por que não fotografar essas coisas que a gente parece que esquece que esses termos vêm de uma referência real, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu estava brincando contigo, o salmão, né? Que também é uma outra cor que... A gente pede a referência que vem do peixe, né? Exatamente. É a cor do salmão, né? Então, por que não fazer uma pesquisa desses termos que utilizam alguma coisa que é palpável para, então, fazer um catálogo de cor que brincasse com o formato de catálogo de tintas, né? E com esse projeto você até ganhou um prêmio Açorianos de Artes Visuais, né? Isso, esse projeto... A primeira edição foi em 2009, ele foi financiado pelo Fundo ProArte e daí foi feita uma exposição na Galeria Lafotô que foi premiada com Açorianos. Além do livro catálogo, você também tem um projeto de uma exposição, né? Que coloca essas fotos lado a lado, né? Isso, foi uma forma também de divulgar o projeto, mas assim, o formato principal dele é o livro, né? Mas como é um grande leque de imagens, elas também podem ser utilizadas em ampliações, né? Aqui a gente está vendo também Beterraba. E agora está aí esse projeto de financiamento coletivo através do site catarse.me, né? Isso. Para buscar recursos para o novo projeto, o novo livro. Exatamente, porque como o primeiro foi feito pelo Fundo ProArte e a maioria dos editais, eles buscam projetos inéditos. Daí eu fiquei me perguntando como fazer uma segunda edição e observando colegas que já tentaram por financiamento coletivo, achei que era uma forma bacana de fazer o projeto continuar sendo acessível num preço que fosse fácil as pessoas pudessem adquirir e também que é uma forma de pré-distribuição, né? Que é uma forma de fazer o projeto circular na internet e ir para outros lugares também. Normalmente, nesses projetos que você trabalha com financiamento coletivo, sempre tem algum retorno a quem participa aqui. Como é que vai ser no seu caso? No caso, o retorno é a compra da escala mesmo, é a compra do livro ou das imagens ampliadas, né? Para decoração, para coleção. E tem essa questão do valor, assim, de ser um valor mais acessível, que depois seria o valor de loja, justamente por ser uma venda direta. Então, é para ser uma forma de estar apoiando o projeto, mas também está sendo beneficiado adquirindo o trabalho. E onde é que você pesquisa o nome dessas cores, né? Como é que parte? Essas cores, assim, algumas coisas é do, sei lá, de ouvir falar ou de pesquisar na internet. Na primeira edição, eu tentei, eu fiz uma pesquisa por e-mail, assim, na minha rede de contatos, pedindo para as pessoas enviar nomes que lembrassem. E agora, de novo, nessa segunda edição, até para fazer uma complementação, eu continuei com essa proposta. Mas, assim, ele não tem uma proposição de ser uma coisa científica, nem nada, nem uma que dê conta do assunto, né? É uma brincadeira com o nome das cores. E você pretende, para buscar essas cores, né? Você vai fazer viagens? Como é que... Tem muitas cores que vêm de alimentos, né? Então, assim, no primeiro, eu me diverti muito indo no supermercado comprar cores, né? Então, eu queria cenoura, eu queria beterraba, o verde-limão, né? E algumas poucas foram de viagem, no caso da Azul Montanha foi em viagem. Mas, assim, é o que surge, né? Por exemplo, vermelho bombeiro, talvez eu tenha que ir lá nos bombeiros pedir para tirar foto, né? Então, depende da cor. Tem uma cor que a gente fala muito, que é a cor de burro quando foge, né? Isso. Você chegou a descobrir qual é a cor? Sim, tá? Na última página, temos a cor de burro quando foge. Peraí, deixa eu ver. É esse aí. Que nada mais vai que um burro fugindo. Muito legal. Obrigado pela tua participação aqui, Letícia. Obrigada pelo espaço. Então, quem quiser conhecer e contribuir com esse projeto, pode entrar no site de financiamento coletivo catarse.me barra escala de cor. E agora tem mais dicas na nossa agenda cultural. De hoje até domingo, a sala PF Gastal homenageia o diretor cambojano Ritipan. A mostra apresenta três documentários do cineasta, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro neste ano. A Companhia Brasileira de Teatro apresenta neste final de semana duas peças no Teatro Renascença. O Grupo Curitibano encena Isso Te Interessa? espetáculo inédito em Porto Alegre e descartes com lentes. E começa na próxima semana, lá na usina do gasômetro, a nova oficina de montagem do Grupo Teatro Sarcáustico. E o ator Ricardo Zigomático, que é um dos integrantes do grupo, está aqui para dar detalhes da atividade. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom. Legal. Essa é uma proposta já do grupo, de fazer oficinas de montagem, onde quem participa da oficina pode experimentar como se faz um espetáculo de teatro. Tem uma regra? Como é que se faz? A gente sempre fala no primeiro dia de aula que é o jeitinho sarcáustico de fazer teatro. Não é o melhor, nem pior, mas é o nosso jeito. E a gente acredita muito que tem jeitos de fazer teatro. E desde que a gente entrou na usina, foi em 2008, a gente vem pesquisando a pedagogia teatral, assim como a pedagogia de linguagem de grupo também. E no caso dessa oficina, então, quais são os elementos que vocês passam para tentar contagiar as pessoas com esse processo do grupo de vocês? Então, essa oficina é bem especial, porque o grupo está completando 10 anos esse ano. E a gente vai ter várias atividades de comemoração, a gente vai mostrar algumas peças do repertório do grupo durante o ano. Para quem não conhece, só cita algumas aí. Vida Sexual do Macacos, Wonderland e o que Michael Jackson encontrou. por lá, CNPJ, uma comédia totalmente ficcional, Frank Frankstein, que são os mais recentes, Porto, que é uma performance urbana. Então, a gente pensou como atrelar a oficina à memória, porque a gente está muito pensando na questão da memória. Então, a gente resolveu montar o espetáculo do Nick Silver, o Homens Gordos de Saia, que foi o primeiro espetáculo do grupo. Lá no DAD, em 2004, quando o Daniel Colim e a Tati se formaram, formaram o grupo, eles montaram o Homens Gordos de Saia, que se formou o Gordos, ou o Somewhere Beyond the Sea. Então, a gente vai fazer essa pesquisa junto com os alunos. A gente vai pesquisar o texto e também a montagem do grupo. E mais as questões deles, porque a gente traz sempre o que você quer falar, como artista neste momento. Enfim, esse triângulo, mais ou menos. É um processo de envolvimento. Então, a gente vai pesquisar junto com os alunos essa questão da memória, de um grupo, de um texto. Enfim, esses 10 anos, o que a gente falou esses 10 anos. E são aulas sempre duas vezes por semana? Duas vezes por semana. Quem vai dar... Geralmente, quem é os professores? Guadalupe Casal, Ricardo Esgomático, sou eu e o Daniel Colim. Especialmente nesta temporada, vai ser eu e o Daniel. E a Guada dando uma assessoria ali, mas principalmente eu e o Dani, dirigindo, escrevendo, estigando e pesquisando junto com os alunos. A última oficina de montagem de vocês, também resultou, é claro, em um espetáculo. Como é que foi a experiência assim? Então, a gente, nas duas últimas versões, a gente trabalhou uma coisa que a gente nunca trabalhou, que foi texto dramático. Apesar de a gente ser um grupo de teatro, a gente nunca tinha trabalhado com textos clássicos. Então, a gente trabalhou no primeiro semestre do ano passado com o Balcão, do Genê, e no segundo semestre com o Rinoceronte, do Ionesco. E foi muito bacana, assim, a gente... É um desafio para a gente trabalhar com o texto pronto, né? E trabalhar com os alunos, ao mesmo tempo tentando meio que mostrar o nosso processo de pesquisa, de dramaturgia original em cima desses textos, né? A gente não monta o texto original, tanto que no primeiro semestre, o Júlio Zanota, que é um grande dramaturgo aqui de Porto Alegre, foi ver o Balcão e falou vocês montaram o texto original do Genê e nós não. Mas respeitamos. Não é o texto do Genê, também não é o nosso, é uma coisa dos alunos, né? A gente sempre procura ser bem pessoal de quem está fazendo, né? E é claro, e assim, sempre há uma tradução cênica, de um texto, mesmo que ele continue na íntegra, né? Mas no caso de vocês, tem isso, né? Também tem uma... Vocês interferem também. Sim, totalmente. A gente tenta dar... Como é que é a gente falando esse texto, né? A gente sempre remete muito ao Hamlet, que é um grande ícone do teatro mundial, né? O que o meu Hamlet fala que é diferente do teu Hamlet, né? E hoje em dia, diferente que é do Hamlet, que Shakespeare escreveu, né? Hoje em dia ele fala outras coisas, né? Ele tem que chegar em outros lugares para poder falar com o público, né? Ricardo, quem é que pode participar? Qualquer pessoa que já tem alguma experiência com teatro, precisa ter alguma experiência com teatro, só mandar um currículo e uma carta de intenção, a gente vai... A gente dá uma selecionada e tal, que é para ver... Quem tiver um pouco mais de experiência, né? Para poder fazer, as inscrições vão até sexta-feira agora. Quem quiser se inscrever, é só mandar um e-mail para a gente, sarcaustico, arroba gmail, daí a gente manda lá, tem uma fichinha de inscrição online e esperar o resultado. Legal. Lembrando então que a oficina de montagem é a partir do dia 11, agora de março, sempre às terças e quintas, sete e meia da noite, lá na sala 309 da usina do gasômetro e tem também o blog, do Teatro Sarcaustico para maiores informações. E nós, Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui na nossa educação. Nesses dez anos vamos ficar acompanhando. Sim, claro. Muita notícia. E a gente encerra o Estação Cultura de hoje com o Júlio Reni, ele que é a atração de hoje no projeto Ocidente Acústico, a partir das 22 horas, ali na esquina do Oswaldo Aranha com a João Teres. Tchau. Tchau. Tchau.